Meu Pai, venha verdadeiramente transformar, meu Pai, os nossos corações, venha ressuscitar, meu Pai, tudo aquilo que está morto na vida desta pessoa. Então se aproxime diante da presença do Senhor, abre o seu coração ao Deus Todo-Poderoso, Ele quer se revelar a você neste momento. Ele quer se revelar por intermédio da pregação da sua palavra. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer, para te ajudar. Ele é o seu intercessor, diga glória a Deus. Então vai erguendo a sua voz, vai abrindo o seu coração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai, Pai, toca neste coração aflito, angustiado. Essa pessoa, meu Pai, entrou aqui na sua casa depressiva. Meu Pai, é o ponto de cometer uma loucura, meu Deus, desistir de tudo e de todos. Pai, nos apresentamos diante de Ti. Vai abrindo o seu coração ao Senhor. Prepare o seu coração para receber a palavra, para tomar posse da bênção. Hoje é dia de resposta, a luz da palavra há de iluminar os seus caminhos, o seu coração nesse dia. Diga glória a Deus. E isso vai permitindo, vai louvando, vai exaltando este nome. Nome sobre todo nome. Derrama, Pai, da Tua presença. Derrama da Tua glória sobre esta pessoa. Sobre esta casa que está conectada conosco, Jesus. Esta família necessita do Teu mover. Esta casa precisa da Tua presença. Aleluia. Prepare o seu coração, como o salmista declarou. Preparado, ó Deus, está o meu coração. Preparado, ó Deus, está o meu coração. Receba a Tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Adore a Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Declare. Remove a minha pedra Me chama, me chama pelo nome Ressuscita-me Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Aleluia É dia para o Senhor ressuscitar tudo que está morto na sua vida, meu irmão É a palavra que a gente encontra ao seu coração E trazendo a vida novamente Cria nisso Diga Aleluia Declare com fé Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mas olha que forte, pessoal Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Declare com fé Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama Me chama para fora Ressuscita-me Tu és Senhor Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Com as suas mãos erguidas para os céus Vai se fortalecendo, meu irmão Deus está neste lugar Deus está na congregação dos poderosos E isso não se limite em falar com Deus De abrir o seu coração O Senhor quer transformar a tua vida Por completo hoje Ele quer estarar as suas feridas Ele quer arrancar de piedade Nos nossos mesmos enfermidades Ou o Senhor quer enviar a tua palavra Estará Trazer a cura para o teu coração Creia em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai se aproximando Vai abrir o seu coração Deus Todo-Poderoso Você na sua casa Faça o mesmo Beba desta presença Deixa que o Espírito Santo Venha te fortalecer neste momento Pai, o Senhor conhece a necessidade De cada pessoa O Senhor sabe das lutas Que o meu irmão e minha irmã Têm enfrentado Meu Pai, talvez lutas na saúde No casamento Na vida financeira, Senhor Meu Pai, lá no emprego Onde tem pessoas que estão perseguindo Esta pessoa Desde quando ela foi promovida Meu Deus É um levante das trevas O que nós não aceitamos Começa a falar com Deus agora Vai apresentando a sua causa Diante do tribunal do Senhor O Senhor quer te justificar Isso vai se apresentando Diante do altar Diga, Senhor Eis aqui a minha vida Eis aqui a minha vida Diante da tua presença, Pai Deus Todo-Poderoso Glorioso Criador dos céus e da terra É a unção de Deus Passando sobre a sua vida É o poder de Deus Visitando o teu corpo agora Creia Jesus Cristo te dá saúde Jesus Cristo te dá saúde Oh, seja fortalecido agora Comece a fazer aquilo Que há muito tempo Você não fazia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se levante agora Se posicione E veja a mão poderosa Do Senhor operando Na tua vida Oh, a mão que traz a cura A mão que traz o renovo Oh, é o fogo de Deus Sobre a tua vida É o fogo do Senhor Do alto Da cabeça Planta dos seus pés Oh, e não há nada oculto Meu irmão Não há nada oculto Que vai continuar Prevalecendo contra a sua vida Hoje a luz da palavra Vai trazer a todo este problema A raiz A raiz por qual Este mal Ele foi plantado lá atrás Em nome de Jesus Essa semente do inferno Será arrancada hoje Meu Deus Vem com o teu fogo agora Oh, aleluia Isso Beba desta presença E diga a senhoresma aqui Jesus Eis aqui a minha vida Diante do teu altar Eis aqui a minha vida Diante da tua presença É o Senhor derramando O teu óleo precioso Meu Pai Do alto na cabeça A planta dos pés É dia de vitória Diga eu creio Senhor Isso, diga aleluia Isso, diga aleluia Isso, respira e funda agora Deixa que a paz O Senhor que excede Todo entendimento Venha tomar conta Do seu coração Nesta hora Oh, crê que Ele é a própria vida Ele é a vida de Deus Aleluia Tu és a própria vida Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz o milagre Me toca nesta hora Me chama para fora E ressuscita-me Remove, declara com fé Remove a minha pedra Me chama Muda Jesus Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Ele está operando Jesus está operando Me chama para fora Vem Me chama para fora Com as suas mãos erguidas para o céu Pai, nós cremos que o teu poder está à nossa disposição Meu pai, essa pessoa agora também intercede pela sua família Tem alguém na sua casa, enfermo Ore por essa pessoa agora Alguém no hospital, na UTI, na CTI Pai, nós convidamos Meu pai, que verdadeiramente essa pessoa busque o Senhor Que você declara mais uma vez No fundo do seu coração Remove a minha pedra Com toda a sua fé Com todas as suas forças Em nome de Jesus Aleluia Ele é a tua voz Abre o seu coração Ele é claro Remove a minha pedra, Senhor Cante Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história E ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora E ressuscita-me